Eu falo direto aqui do santuário de Nossa Senhora de Caravajo, em Farroupilha, onde agora às seis horas da manhã muitos fiéis já lotam a missa e apenas com as palavras do padre e com a proximidade, a imagem da Nossa Senhora já conseguem renovar a sua fé. Mesmo em pé e cansados após o longo percurso, os romeiros permaneciam firmes, até mesmo os que viraram à noite para chegar até ali, como é o caso de Cleice, que saiu à meia-noite de Bento Gonçalves para chegar a tempo da missa das seis horas da manhã. Isso, à meia-noite a gente saiu, eu e uma galera da gente, saímos todos para pagar a promessa aqui em Caravajo. Então era uma promessa bem importante, porque para vir enfrentando a chuva e o frio... A chuva e o frio, veio minha cunhada, que está grávida de três meses também, veio acompanhando junto com nós. Então vocês são devotos à Nossa Senhora de Caravajo? Sim, com certeza, devoto. E o que você achou da missa? Muito boa, gostosa e bem confortável. Há ainda os que passaram a vida acompanhando a Romaria, e não deixaram a tradição de família se perder com o passar dos anos. Não, é há muitos anos já que eu venho, com a minha mãe, com meus pais, minha família. Esse ano estou ajudando o santuário, ao benefício dessa Romaria. Maria é uma grande primeira cristã da nossa igreja, né? Com fé, milhares de pelegrinos vêm até esse santuário. Então vocês se consideram devoto à Maria? Muito devoto à Maria. Quando eu recordo ela, ela me atende sempre, sempre com grande brevidade. Ela é a minha segunda mãe. E a emoção estava presente ao final da missa, quando os fiéis iam deixando a igreja com os olhos vibrantes e o coração tranquilo. Amém.